Desafio McResto, acerte os ingredientes. Do Nelipe Feto, Fit, Ted e Brino. Ai, tá me dando claustrofobia. Nossa, tem até que pra trocar. Ai, tá me dando claustrofobia. Se não trava. Eu não peguei a água. Eu mudei, agora sou diferente. É que ele tá, mano. Equipe de psicopata do c******. Ai, meu Deus. Quem pensou nisso, mano? A gente veio na Moral, lá de São Paulo. Exato. Pegou o avião. Exato. Você veio aqui e falou que era vídeo legal. O Felipe mora no Rio de Janeiro, né? Fogo iluminado, sejam bem-vindos para mais um vídeo com essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo na tela. Que orgulho, que honra ter vocês aqui. A resistência do YouTube longo. Ai, mano. Meu Deus. Vamos resistir e vamos vencer essa batalha contra esses que ficam fazendo vídeo curto aqui, ó. Streamers aí, tiktokers. Eu mudei, agora sou diferente. Mas ele posta corte de live. Eu posto corte de vídeos longos. Mas tem que ser vídeos longos. Vamos fortalecer os vídeos longos. Porque dá ansiedade o vídeo curto, né? Pior que não sei se vocês estão sabendo. Bom, não tenho certeza, mas parece que nesse dia 15, eles habilitaram a opção de vídeo de até 3 minutos nos shorts. E aí tava um monte de youtuber comentando o porquê ia ser bom e o porquê que ia ser ruim. E no final das contas, acho que vai dar ruim de qualquer jeito, né? Pra quem não faz shorts. Pra quem faz, talvez seja ruim. Porque daí a média de tempo assistido vai cair. E pra quem não faz, também vai ser ruim. Porque daí o canal não vai ter divulgação. Aí, ou seja, é ruim e bom pra todo mundo. Deixa o like e vai conferir os outros vídeos que a gente lançou no canal do Brino, no canal do Ted. Não esquece de se inscrever e deixar o like, hein? Que é muito importante. Hoje, a gente vai fazer um desafio vendado de comida. Você já comeu comida vendada? Nunca. Eu tava pensando nisso agora. Nunca comi comida nem de olho fechado, assim, mano. É mesmo, cara? Não, não tem porquê, né? Tu nunca comeu, sei lá. Tava cagando, comendo um sanduíche e acabou a luz. Nossa, eu tô cagando enquanto eu como um sanduíche. Tem gente que faz isso, né, cara? Tem que comer no banheiro. Além da personagem de McCain que almoçava no banheiro, quem que come no banheiro, véi? Que porra é essa? Alimentação, né? Nossa, pelo amor de Deus, não. Já comi alguém vendado, não? Não, peraí, mano. Não comi não também, né? Não comi não, já comi. Peraí, já comi. Você tá no canal dele. Não, peraí, agora você tá no canal do vídeo. Criança que tem, né? É coruja. É coruja. Já comeram corujas? Rápido, só pra dar um aviso, invadir aqui, que amanhã, muito importante que você marque, amanhã é quarta-feira, né? Hummm, não. Lá que tá toda hora dando... Apitando. E essa pessoa aparentemente fez um problema. Mas não é o meu, foi mal, véi. Foi mal, foi mal. É, não é o seu? Tô meio esculacho, tô meio esculacho. Foi mal, foi mal. E depois do Prino, é... Isso é coisa de streamer, cara. Não tá acostumado a gravar vídeo pro YouTube, não sabe ter que desligar o celular. Ah lá! Você pode te responder. Ah, é uma criança africana que eu tô ajudando. Desculpa, Felipe, atrapalhou muito o vídeo. Você tem que ouvir? Você fala essa frase, cara? Eu posso ajudar, eu tava ajudando. Eu adotei, eu ajudo de longe. Existe uma ONG que ajuda de longe. A gente vai experimentar e tem que acertar os três ingredientes. Cada ingrediente acertado é um ponto. No fim, quem perder vai girar a roleta da morte. Do prêmio, do prêmio inverso, né? É a roleta que a gente vai fazer pela primeira vez nesse canal. Então o perdedor vai ter que girar aquilo ali. Então vambora, vem comigo e vamos começar. Passini, foi! Pode trazer o primeiro sandubão. Podem se vendar. Bora. Ah, vendi. Tem água, uma aguinha pra... Posso dar uma... Tem água embaixo de você. Vai ter, vai ter a aguinha pra dar uma sassaricada. Deixa eu falar um negócio antes, pra não... Aparece o seu joelho esquerdo. Ai, cara... Deixa eu falar um negócio antes, pra não parecer que eu sou escroto. Eu tenho estômago infantil. Eu também, pô. Mas eu tenho deficiência infantil. Ah, é verdade. Eu vomito sem querer. E a pessoa fala, ah, não, mas é uma doença. É estômago mesmo. O pior é que quando ele vomitar, eu vou vomitar também. Porque eu odeio esse barulho de... Tá ligado? Isso dá uma ânsia de pão, né? Peraí. Tudo bem? É, esse sou eu. Cadê? Tem água aqui? Vamos comer você. É o pão? A água tá na sua frente, cara. Água na minha frente. Obrigado. Seu Felipe. Opa, obrigado. A gente, obviamente, não pode abrir o pão e encostar, né, nos ingredientes. Não, não, não. É muito perigoso, sim. Tem que dar um mordidão, um mordidão. Não consigo, eu não consigo. Cheirar. Cheirar pode, cheirar pode. Por quê, cara? Ah, tá me dando claustrofobia. Não, não é isso aqui não, mano. Não, não é isso, mano. É ruim? Nossa, nada a ver essa combinação, mano. Nossa, são quantos ingredientes? Três. O Brino! O que é isso, mano? O Ted, Brino, isso aí é um mac resto. Nossa, mano. Ou seja, é aquela mistura, na madrugada, que não tinha mais nada. Não vou conseguir. Mas é tudo comestível. É tudo comestível, Marcelo. Sim, sim. Tudo comestível, claro. Nossa, mano, que isso. Eu não sei, eu não... Eu acho que é pão com... Mas aí? Para de fazer o barulho, não faz o barulho, não faz o barulho, não faz o barulho. Tira isso daqui, pelo amor de Deus. O que é isso? Tira, por favor. Queijo, cedo. Boa! Pera aí, mano. É muito... Para abrir, não. Não vomita na água, tô com a boca. Tem seu um... Pera aí, mano. Não vai dar certo esse vídeo. Quer que tire o seu, Ted? Pera aí, rapidinho. Tem um negócio crocante, mano. Calma aí. Nossa, mano. Eu não tô zoando. Calma aí. Calma aí. Já pode tirar a venda? Pode tirar a venda? Não, não, não. Mano, é loucura. Não consegue engolir. É loucura um chocolate? Calma, Brino. Pera aí. Escreve chocolate, pô. Eu tirei a venda. Não era para tirar... Pode tirar a venda. Agora pode tirar a venda. Pode tirar agora. Pode tirar a venda. Tu vomitou mesmo? Tô chorando. Mas assim, se você vomitou, eu recomendaria que você fosse tirando a lixeira de vez em casa. Não vou saber, né? O que tem demais? Vai saber? Eu nem conheço até isso. Caraca! É porque ele já chegou falando, eu vomito. Eu vomito agora. Escreva os três ingredientes aí. Mano. Nossa, eu não... Tentando pegar o retrogosto. Pô, velho. Já foi. Eu escrevi três aqui, mas assim... Sei lá, maionese, salsicha, pão? Não, não. O gosto tava muito acentuado. O pão, pô. É esse, tá bom. Esse tá. Tinha um sabor que tava assim, tipo, batendo na cara, tá ligado? Mano, eu vou colocar um que com certeza não vai ser, mas é o que me deu a sensação, tá ligado? Aham, aham. Esse daqui, que é o crocante. Ah, e o outro... É, tem um branquinho aí. Tá soja aqui? Você gosta de olhar isso? Não, não, não. Desculpa. Vamos lá, vamos pro Brino primeiro. O que que tu botou, Brino? Mano, eu botei pão, casca de ovo e... Casca de ovo não, por favor, né? O pão não conta. A gente explicou antes de começar. Não. Mas... Casca de ovo e whey de chocolate específico. E tu? Eu coloquei chocolate, camarão e abacaxi. Casca de camarão. Da onde vocês cheiraram o gosto de chocolate? Não, tem um chocolate. Não, pode ser camarão, tava laranja. Eu senti gosto de mamão. Mamão? Mamão. Mamão. Ai, parecia mamão. Maionese. Não, maionese não. Vamos lá. Maionese não. Para o Brino. Zero pontos. Não tinha nem casca de ovo e nem whey. Mas e o pão, pão não conta. Pão, pão. Do Felipe. Para o Felipe. Um ponto. O que ele acertou? Mamão. Mamão. Nossa, era mamão, que crema. Mamão tava com a cabeça na boca. O doce era do mamão, mano. É, o chocolate era o mamão, velho. É, exato. Mamão com o chão. Acho que foi ele que falou e implantou isso na minha cabeça. Meu psicológico. E o Ted? Zero pontos. Do que que era? Era de marshmallow derretido. Nossa, nada a ver. Mamão e gafanhoto. Gafanhoto. Ah, que nojo. O crocante era o gafanhoto, mãe. O crocante. Ainda perguntei, é comestível tudo? Gafanhoto. Pera aí, Marcel. Gafanhoto não pode comer, pelo amor de Deus. Gente, era gafanhoto. Nossa, que sacanagem. Que nojo. Por que que bota bicho no lanche, p***? Nossa, sacanagem. Você não pegou presunto no teu lanche? Não com mosquito, p***. Eu sabia, mano. Eu senti, eu achei que era casca de ovo. Era p*** do grilo, p***. Que nojo. Se fosse casca de ovo, tava bom, né, mano. Nossa, que nojo, velho. Essa é a risada dela mesmo, tá? Parece um pato, mano. Então é desse nível. Pode ter bicho, pode ter isso. Esse foi o único, não. Um bicho, pode. F***. Mas bicho desse nível foi só esse. Tá, tá. Vai vir carne de gente daqui a pouco. A gente preparou, p***. Um nojo, Felipe. Um assadinho de coxa. Nojento, velho. Você é bozo, você é bozo. Não, não é nojento não, velho. Você é bozo, você é bozo. Ele tá real, mano. Vambora. Tô tão ansioso pra servir você. Mas, mano, por que que teve assim? Tanto vídeo legal na internet, trend. Tanta trend, velho. Ah, tu queria fazer dancinha, né? Eu queria dançar o quê? Com o moquito, não, p***. Cadê? Cadê minha faca? Calma, calma. A gente tá botando pra frente a faca, assim. Vai dar m*** de você. Seu Felipe. Ok. Pega o mochão pra câmera, assim, bonitinho. Tá bom. Brino. Totela. Boa sorte. Ovo. Ai, Brino. Alface, aceitou, né? Dá vontade. Cheirar pode? Cheirar pode? Cheirar pode? Tem cheiro de... Opa. É, já peguei um aqui também. Tem um cheiro diferente, hein? Hum... Tem cheiro de pão. Pô, é pão de novo, Brino. Esse pão velho que vocês comprou, tá com cheiro de chinelo esse pão aqui, velho. Pão fedido, velho. Cara, foi minha mãe que fez, cara. Nossa. Fala de novo, Brino. Fala de novo, Brino. Minha mãe tá com chulé, p***. Olha, já comi coisa pior, hein? Ah, vocês já comeram? Calma. É. Ai. Abacate, picles? Sushi? Eu gostei. Não. Peraí, gostar? Nutella? Que que é essa? Aquele negócio verde lá. Não, aí não precisa. Esse não precisa vomitar. Doendo. O problema dele vomitar vendado, que uma hora ele vai arraio e cheira. Mas por que ele tá vomitando isso? Alguém mais quer que tire, Ted? Não vomitei, não. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar? Ted, já comeu o suficiente? Ah, quer mais um pedacinho? Não, não. E você, Brino? Eu quero mais um pedacinho, sim. Abacate. Por favor. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É bom. Eu vou comer mais um pedaço. Meu Deus. Peraí. Tá certo aqui? Tá certo aqui, Pacine? Tá. Tá certo. Vocês estão rindo. Ele esmigalhou. Ele esmigalhou. Tá esmigalhado, mas tá certo. É que tá. Não é um ovo, você. Era o que você tava comendo mesmo. Tinha uma perninha na minha boca, junto com ele. Perninha? Tinha uma perninha. Que isso, cara. Será que você tem um bebê aí, cara? É rã, é rã. Tá. É rã. Eu tô brindo, tô brindo. Tira agora, tira agora, Pacine. Vou tirar. Pode tirar a venda? Calma, não, não, não. Me dá um bebê e tal. Peguei, não. Já peguei já. Pegou? Então vai. Posso ir? Eu sei dois. Vamos pro chute. Pode tirar a venda. Eu sei dois também. Peraí. Você perdi minha caneta, véi. Meu Deus, eu tô curiosa. Amarelo, verde e marrom. Vai. Você pegou a minha? Peraí, pô. O que que houve? Tem, tá botando uma caneta caindo. Ele tá cheio de tampa de caneta aqui. Olha isso. Pera, Felipe. Peraí. Oi, já, Pacine. Valeu, Pacine. Tá aqui? Ah. Peraí, ó. Vamos lá. Peraí, mano. E... Você tá olhando. Pô, que da hora, véi. Ele fez até personalizadinho, ó. Felipe Neto, Ted, Brino. Não pode reagir. Pode reagir. Mas o problema é que o que é ruim. Pode ser barbecue, verdade, marrom. Você tá colocando uma coisa sem você saber o que é na boca? Ah, tu já botou coisa muito pior na boca, Brino. Que isso? Tanta coisa nessa vida que você botou nessa boca que não devia ter botado? E agora você tá reclamando de um pãozinho? Que isso, Cata? Cadê minha aguinha? Reflete. É verdade isso aí que você falou. Tem coisa muito pior que a gente bota na boca e ninguém reclama. Não, peraí. Vocês, né? Eu não. Mas o Brino, com certeza. Ah, quem nunca pegou aquela... Bota aí, bota aí. Vai. O que vocês botaram, você concorda? Ovo, picles, damasco. Damasco eu soltei sem saber, porque eu botei um docinho. Eu botei pão... Parecia. Não, mostarda! Perna de rã. Gente, descobrimos alguém que tem um paladar pior do que o do Marcel. Qual que eu achei? Picles também. Picles, teriaki e ovo, que eu achei muito... É, o picles e ovo tava parecendo agora... Cozido, que talvez seja só a gema, mas é ovo, né? Tava o ovo ali. O teriaki japonês, né? É, porque tu falou o gosto do sushi e eu senti. Eu tenho isso aí mesmo. O, o, o... Devia ter poço. O Brino, tu vai tomar uma surra, Brino. Pão, shoyu. Shoyu. Certo. Ok, vamos lá. Pro Brino. Show! Ele deu todos. Eu não vou falar o que é agora, só a pontuação primeiro, tá? Pro Felipe, dois pontos. Dois! Ele acertou o teriaki e ovo. Picles e ovo, eu acho. O ovo e o... o mesmo que você, pô. O ovo e o picles, picles, tá? Eu vou falar também como dois pontos pro Ted. Sim. Porque o Felipe, ele poderia um 0.1 a mais, hein? Porque ele especificou ovo cozido. Porque o que que tem? É, picles, gema cozida. Gema. E Danette! E vocês gostaram, tá? Era Danette! Nossa, era Danette, mano. Caraca... Eu chutei, né, pela aparência, uma... Uma Nutella, né? Mas Danette. Vocês adoraram. Danette, mano. Não ficou ruim, parecia uma geleia. Não ficou ruim. Não ficou ruim. Eu juro pra vocês que não ficou ruim. É, esse que o seu Felipe dá pra gente comer aqui. Esse é o almoço. A comida dos bodes. O brilho está em choque. Eu tô com refluxo. Mano... Pior que não tem cara ser ruim. Tira um do picles ficaria perfeito, assim. É, eu não gosto de picles. Damasco e... é... é... Danette e ovo. Mas enfim... Mas o Danette... Mas o Cine, vamos agora no 6. Quanto que deu, então? Tá 2x2x0? Não, eu tô com 1 a mais. 2x2x0. 2x2x0. 3x2x0. Assim, eu tinha pontuado. É, eu tinha feito um ponto no 1 primeiro, lembra? Então tá. No próximo eu vou comer com vontade, porque eu tô sentindo que... Sim, você tem que parar com essa frescura também. Não, eu tava com frescura mesmo, não vou mentir, não. Agora eu vou comer... Eu posso apoiar aqui minha caneta, né, mano? Não faz isso nunca mais, não faz nunca mais. Que cara? Não faz... não faz nunca mais isso. Não faz isso pra sempre. Vamos fazer a brincadeira aqui. Vai. Por que nunca mais? Se você me der dinheiro, eu faço o que você quiser. É mesmo? Se você me der um carro, eu faço o que você quiser. Me dá um carro agora, Felipe Neto. Tá bom, eu te dou um Ford K. Juro por Deus? Não. 2.000? Se for um Ford K, 2.000. Vale a pena. Participaria... Ai... Assim, se não fosse o grilo ali, era grilo? Sei lá, o inseto? Por enquanto, sim. Iam ter que me prometer que não iam botar inseto no meio do meu pão. Agora, qualquer esquisitice, eu já como coisas esquisitas. Sei lá, eu sou a pessoa que come beterraba e berinjela e coisas assim. Então, assim, participaria. Mas eu não ia querer inseto no meu pão, não, véi. Aí não, aí não dá. E você recusando um carro, cobrindo, né? Realmente, é. Pegar água. Vamos pro próximo, vai! Tapa o Zoyo. Bora. Vai. Respira fundo. Obrigado. Mano, se eu tiver alergia, o que eu faço? Se você tiver alergia, você vai te ajudar. Socorro. Alguém tem alergia a alguma coisa aí? Não. Ah, esse tá melado! Não. É que o Belo tá empurrando. Nossa, tá muito melado. Ó, mas esse me parece... Nossa, mano. O que é isso? Pior que os três gostos se juntam e não dá pra entender nada, mano. Nossa! Esse é tão gostoso. Tá nojento, tá nojento. Não! Esse, eu diria que é o mais gostoso. É, nojo! Tá nojento, tá nojento! Ó, o Brino, velho! Que nojo! Ah, velho! A esponha de uma camisa branca não foi ideal, o Brino. Caiu? Nele? Vai cair uma hora, com certeza. Cara, isso tá... O gosto do inferno, mano. O gosto do inferno, mano. Cara, isso tá muito ruim, mano. Toma, deixa isso daqui. Pera. Ó, o Brino, cara! Alguém me dá papel pro... Irmão! Papel? Não, não fala que vomitou, não, mano. Não, que nojo, velho. É, passa aí o... Peraí, Brino, peraí, peraí. Tirei, tirei. Tira agora. Mano, pior que pra entender melhor, tinha que dar uma outra mordida. Mas, tipo assim, não dá pra dar outra mordida. Mas, tipo assim, não dá pra dar outra mordida. Não dá, não dá. Não dá. Impossível dar duas mordidas nisso, tá? Dá mais uma, Ted. Eu achei que tu é... Põe, super raiz. Velho, impossível esse troço! Nossa, coisa de doença! Ele deu! Vai aí, mano. Moleque, sério, se Covid tivesse sabor, era esse. Toma que tem o balde. Tá, esse eu tô ligado. Agora eu tô ligado. Nossa, ele tem demais, mano. Alguém tem o gel? Credo! Eu dei, mas eu... Nossa, inseto! Não dá pra engolir, mano. Inseto! Que fazia creque com recheio cremoso! Creto! Nossa, eu odeio inseto, velho. Mas eu já tô ligado. Nossa, velho. Meu Deus do céu, você tá ligado. Tira aí, tira aí. Ô, na moral. A gente deu uma barata, fi. Asinha dela crocante, um recheio cremoso. Não faz nem pro bicho fazer o que você tá fazendo aqui, viu? Aí pro cachorro, você faz uma coisa dessa que tá fazendo aqui. A gente veio na moral, lá de São Paulo. Exato. Pegou o avião. Exato. Você veio aqui e falou que era vídeo legal. Você falou na moral que esse vídeo é a sua equipe, preparou todo mundo. Você tá esquecendo que eu também sou vítima. Eu sou vítima dessa equipe. Você acha que eu sou dono desse canal? Demite essa p**** aí, p****! Demite! É uma ilusão que eu sou dono. São eles que são os donos, cara. Aqui é regime comunista. Demite tudo, Jé. Tá, mas o Marcel falou pra mim no máximo... Nossa, deu bola tudo dele. Que a gente ia comer inseto, mano. Pô, velho. Mas foi o máximo, foi o máximo. É... Raça humana tá abaixo de inseto. Peraí, eu sei um, o resto eu não faço a menor ideia. Mano, sei lá, velho. Pior que não vem nada aqui, né? Eu senti dois gostos, mas os dois devem estar errados. Alguém na produção quer provar um? Não. Não, obrigado. Valeu. É melhor saber primeiro, né? Prova, prova, prova você. Não, não. Não faz comigo, não. Gente, numa boa. Quanto é que tá esse placar mesmo? Dois e mei... não, três e meio. Três, dois, zero. Isso. Ai, tu da hora eu pego a água, mas não tem água aqui dentro. Lembrando que quem perder vai girar a roda da morte, hein? Então fica atento até o final do vídeo. Qual que foi o pior até agora? Esse. Esse daqui. Deixa eu dar uma dentada aí. Jura? Não, peraí. Você vai comer pra quê? Não. Vamos lá, Breno. Calma aí, pô. Caiu água bem no meu peito. Não consigo nem chutar, Felipe. É, mas o lance é esse mesmo, cara. Cara, o que é isso, cara? O que que você tá fazendo? Caiu água bem no meu peito aí. Parece que eu tenho um peito maior que o outro. Não tem nenhum problema com quem tem. Tá vazando o peitinho aí. Ficou saltado. Ficou salvo. Ficou salvo. Eu tô com o peito de cachorro no cio. Tá. Nossa, que gosto ruim, véi. Peraí, mano. Bora, vai lá. Vamos ver o Brino, vai lá, Brino. Bom, pão, de pirona, gelé de azeitona. Gelé de azeitona? Nem sei se existe essa p***, véi. Mas o de pirona tem, mano. Com o que? Camarão. Tu tá sentindo gosto de camarão. Mas esse teve. Você vai ver. Camarão, geléia e feijão. Sei lá. Oi. Eu botei pêssego em calda, morango e maionese. Hum, era o pêssego. Eu troquei a geléia de azeitona, era pêssego. É super igual. Tá bem parecido. Eu recebi agora. Os pontos pro Brino? Zero. É, imaginei. É possível, velho. É possível, cara. Pro Felipe, um ponto. Que? Pelo menos o pêssego, eu acho. E pro Ted, eu vou considerar um ponto, vai. Por que eu falei geléia? Eu vou dizer o que que é, vamos lá. Vocês comeram morango, doce de leite e estrogonofe de camarão. Ah, lá, lá, lá. Que dojo, velho. Meu Deus, que horror. Morango, estrogonofe de camarão, isso existe. E doce de leite, meu Deus. Se eu fosse só morango e doce de leite, mas estrogonofe de camarão, meu Deus. Eu falei que tinha camarão. Estrogonofe de camarão. É uma coisa ruim assim, não é boa. Não, é muito ruim, mano. Gente, doce de leite e morango é uma iguaria. E o estrogonofe de camarão? Gente, camarão com morango e doce de leite, vocês estão de brincadeira, cara. Pensa como tá teu estômago agora. O que é que ele tá pensando? Não tem nada no estômago do Brino, ele botou tudo pra fora. Não. Não, tira isso, velho. Bagédia. Ah, você chegou de madrugada depois da balada. Não é uma opção. É, eu comei morango com estrogonofe. É uma ótima opção. O Pablo Massal, é uma ótima opção. Todo mundo aqui come isso aí, quando chega em casa. Vai! Pode vendar. Cara, mas sabe o que eu tô sentindo? Não, cinco não, perdão. Tá sentindo o quê? Três. Três. O que eu tô sentindo é que a gente tá se desconstruindo ao longo desse episódio. Sim, a gente tá se tornando mais íntimo também. E também mais adulto, porque isso aqui são paladares infantis. Eu não conseguiria resistir isso que a gente tá contando. Então você tá amadurecendo nesse vídeo. Obrigado. Se ele tivesse existindo, ele tá cuspindo tudo, cara. Meu Deus. De tão maduro. Filipão. Obrigado. Você vai sair daqui, pai. De tão maduro. Filipão, mostra pra câmera aí desse vídeo. Convite. O shape de pai. Isso, perfeito. Caraca, parece que tá vendo, né? Feijão. 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 Não dá. Só se eu tiver visão biônica, né? Isso aqui não vai dar, não. Olha a visão periferiquinha aqui, debaixo. Não tá vendo não, né? Não dá, mano. Então tá. Isso aqui não vai dar, não. Isso aqui não vai dar, não. Isso aqui não vai dar, não, Felipe. Por quê, cara? Beijão, queijo... Esse aqui tá com cheiro de ****. Pior que tá mesmo. Pior que tá mesmo. Todo respeito desse aqui. Esse aqui. Nossa, mano. Que que é? Nojo, não sei o que... Nossa. Nossa, horroroso. O que que é isso? Ai, meu Deus. Quem pensou nisso, mano? Mano. Tava no mundo. Ai, que... Ah! Ô, uão... Para de fazer isso, mano. Fica ainda mais bacana. Feijão, queijo, e ovo. Tô. Ai, que nojo. Me tem. Feijão que ocorre pra fora do prato. Opa... Ainda bem pra vocês, eu tô bem em cima aqui. Cara, peraí, deixa eu te ajudar aqui. Tá muito dramático, mano. Brino, você é muito exagerado. Muito. Você vai querer mais um pedacinho. Quero... não, quero... é... Quer mais um pedacinho? Balde, não. Balde. O problema é que se o Brino é exagerado... Pô, o cara tá com muita menina. Oh, paia. Peguei dois desse, mano. Gente, é importante lembrar que o Brino... Não tem nem como ele estar forçando isso, porque ele está vomitando. Tira, tira a venda. Pode tirar? Não sei se eu posso tirar. Peraí, peraí, peraí. Vendei de novo. Mas meu prato não tá aqui, não. Tá bem mesmo. Pode tirar, pode tirar. Ele traumatizado, cara. Cara, é daqui do Albert Einstein, f***. Aqui nem tem Albert Einstein. Então vai pra casa mesmo, Brino. Vamos lá, tinha um gosto nesse que tava muito fácil. Tá, fácil. Um. Vai. Meu Deus. Nossa, velho, eu não consigo nem descrever, mano. Juro por Deus, velho. Cara, vai te dar uma dica. Tem pão. Então, o pão eu tava pensando. Mano, sei lá, velho. Esse é um bom momento pra você falar do Clube do Livro, seu Felipe. clubefn.com.br. Pra você não passar essa vergonha que nem o Brino, entra lá em clubefn.com.br. E passa o seu matrícula no Flamengo. O Flamengo está desacreditado. Tem curso de inglês agora no Clube do Livro. Não é isso, tá? Não é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tu ensinou pra ele, né? Tu falou pra ele falar, né? Porque não pode ter curso de inglês lá? Não tem curso de inglês. Ele fica falando pras pessoas assinarem o Clube do Livro que vai ter curso de inglês. Mas vai ter livro em inglês. Vai ter livro em inglês. Também não. Não? Livro em inglês? Não tem mais, porque eu tô nervoso. Quer comer mais um pouco? Come mais uma. Não tem porquê. Não tem porquê. Tu conseguiria comer esse de olho aberto, vendo? Pô, eu acho que valeria, né? Eu comi o... Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Mas é pior. Como eu acertei, mano? Uma tava muito fácil, Brino. Mano, sei lá. Já mostra aí, vai. Ah, falei qualquer coisa. Sola de sapato. Razão e camarão. Camarão. Ele acha que iria de novo o camarão. Faltou o pão. E tu? Eu coloquei batata palha, feijão e purê. Ah, então o crocante pode ser. É batata palha. Pode ser. Mas eu coloquei que era feijão, salgadinho, tipo torcida. Ah, sim, sim. E geleia, porque eu não consegui pensar no terceiro. Geleia, não. Não vai ter, não. Brino! Zero pontos. Ah, não me diga. Tudo bem, velho. Tudo bem, tá o guerreiro. Com esse som da sua porta aí, mano. Aprenda lá depois. Não, mas você pode... Você tá ligado? Você pode reverter a situação. Nossa, Vanessa Lopes. Tem uma opção ali que é reverse. Se Deus quiser. E aí? Pro Ted, um ponto. Boa. Eu gostei pra cima. Qual? Ah, não fala depois. Acho que o Felipe inacreditavelmente, dois pontos. Dois pontos. Mas por que inacreditavelmente? Porque ele foi preciso a respeito de uma coisa. Vamos lá, o que que é? Salgadinho torcido. Temos chuchu, que ninguém reconhece. Ah, chuchu não tem gosto. Calma. Que nojo. Mas temos feijão. Que nojo. Feijão tava fácil. Felipe e o Tele acertaram. Tá. E a outra coisa é torcida. Torcida. É torcida mesmo? É. Ah, mas eu senti. Eu senti o gostinho. Eu pensei que era batata pano. É que é tudo crogante igual, o salgadinho. Eu fiquei com medo de ser grilo de novo. Na hora que eu mordia a perninha, eu falei, nossa... Tudo tem perninha pra você, Abrindo. Eu tenho problema com pernas. Eu tenho uma menor que a outra. Ah, tá. Entendi. Você podia ser o Garrincha. Já tentou jogar bola? Mano, você causou uma insegurança que eu nunca tive na minha vida. Você já tentou jogar futebol? Já. Você é bom? Não, não era bom, não. Não? Eu preferia jogar jogos eletrônicos. Ah, entendi. Tá certo. Na verdade, Felipe, eu era muito pobre. Eu não tinha tempo pra jogar bola. Eu tava no farol vendendo adesivo, enquanto tava todo mundo se divertindo, meus amigos. Então, eu entendi adesivo. Adesivo no farol. Eu acho que você devia dar um carro pra mim, Felipe Neto, porque a minha infância foi muito dolorosa. E, tipo, você é rico, né? Você podia me dar um carro. Logo me deu um carro. Adesivo no farol. Quem compra adesivo no farol? Exato. Pessoas que queriam ajudar uma criança pobre. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou ligar pra mim. Você tá botando vendo o que, irmão? Acabou o vídeo. Não, é hora do último. É hora do último. Já tem legal, pô. É o último. Eu não aguento mais. Último, último. Foram quatro. Nossa, eu vou me matar na sua frente, velho. Não vai nada. Se eu fico daquele jeitinho que tu já sabe. Nossa, mano, que gosto horroroso. Cheiro. Muito bem, valeu. Peguei um. Não gosto disso. Parece aquele que é... Não é bacon, é... Que é frito. É de porco também. Torresmo. Eu acho que tem torresmo ali. Tá falando é porque é ruim. Dá uma delícia. Nossa, mano. Horroroso. Nossa, tem um cheiro forte, hein? Mas é fácil esse cheiro, né? Então, não sei. Não tenho certeza absoluta, não. Isso aqui não fede, não. Que isso? Não fede. Tudo errado, ele. Ele cheira no pão. O que é ruim, ele gosta. Hum, crocante, que isso? Que que é isso, mano? Já, um é muito fácil. O que é isso? Sardinha? É perna? Perninha de grilo. Não sei, velho. É duro. Atum. Você tirou o pão de cima do pão, cara. Eu tô desconstruindo. Nossa, mano. Não, vai, vai. O Bruno vai adivinhar em braile agora. Tem um crocantinho. Tem. O crocante, acertei. Ah, tá. Já sei. Tá. Será que é mais torcida? Dois eu sei. Travou, travou. Conseguiu engolir? Ele tá num processo diferente. Esse pão é muito fedido, gente. É o pão. O problema é o pão. Que pão fedido, velho. É o pão, é o pão. Vai tomar no c... Ah, no... Não, acho que tá legal. Tá. Peraí. Você não comeu a iguaria que eu fiz pra você, cara? Ah, não. Dá uma mordidinha aqui no... Já comi. Já comi. Eu já comi. Eu já comi. Pode tirar a venda, gente. Tá. Peraí. Eu gosto desse pão de ruindeza. Ruim com força, tá? É... Ah, Deus. Você foi muito certeiro nessa. É que eu já fiz tanto vídeo provando coisa e chutando sabor, que a gente tem uma vantagem, né? Ganha uma vantagem técnica. Mano, tinha uma... É uma costura, né? Uma raspa de sujeira. Não sei o que que era. Pode ser. Alguma... É tipo a... Casca de ferida. É alguma... Alguma merda ali no pão que dava um gosto de... Sei lá, ansiedade, depressão, clube do livro. Não! Peraí, tem um que não... Depressão, clube do livro. Não! Peraí, tem um que não dá. Eu acho que o Brino acertou um, que eu li aqui. Eu acho que ele vai fazer um ponto. Ele falou... Bom, se ele fizer, eu também paro. O que significa que ele vai ficar à frente da média do Marcel de meio ponto por vídeo. Verdade. Fala, Brino. Vamos lá. Pão, sucrilhos e cebola. Sucrilhos! A cebola? Cebola? A cebola. A cebola? É porque ela é ela. A cebola. Tá. Eu fui de atum, sucrilho e uva passa. Acho que o atum eu não fui de... Eu fui de sardinha, biscoito e requeijão. Vamos lá. Tem pão, é? Tem pão, tem pão, tem pão. Não. Vamos lá. Um ponto para o Brino. Vamos, p****! Sucrilhos! Vai, p****! Segura agora! Compete agora com quem sabe o que tá fazendo aqui. A cebola é o que tá fazendo aqui. A cebola é a cebola. A cebola é a cebola. Sucrilhos, se você não comeu. Eu comi o Sucrilhos. Comi vários. Foi o que eu comi. Ele abriu. Exatamente o que ele comeu. Eu abri e fui pegando pétalas. Vamos para o placar final da nossa disputa. Fala pra mim, shilling. Brino com umzinho. Um ponto pra Brino. Uhul! Boa! Nossa! Filipe com sete. Nossa! Uuuu! Então agora... Bom, eu não posso perder isso, né? Tipo assim... Mas a sua meireza... Não tem como reverter pra mim. Mas... A melhor posição era a do meio. A melhor posição era a do meio. Tô trazendo, tô trazendo. Pera aí, porque senão vem ele. Mas ela cobre. Não fica mais legal, Jesse, quem foi tão bem às vezes pagar o mico? Porque não fica mais legal? Não. O mais legal é o perdedor mesmo. Não, não. O legal é quando o perdedor, ele paga a vergonha. Dá pra fazer uma coisa, Marcelo. Dá pra botar o mais dois e a pessoa ter que cumprir com outra pessoa também. Que aí o Ted não fica salvo totalmente. Não, mas por que não ficou salvo? Eu fiquei aqui. Mano, você mantém a média? Você podia se... Presta atenção. É a roleta da morte. Se cair em invasão 24 horas, quem ficou em primeiro que fui eu, vou ficar 24 horas com o Instagram dele. No meu poder. Vai dar... Reverse. Ele reverte pra mim a próxima girada. Pergunta. Simples. Ele vai ter que gravar um vídeo pras nossas redes e pra rede dele respondendo perguntas do público. Cospobre. Ele vai ter que tirar uma foto com uma fantasia ruim, velho. Ruim. Passinada, o Passini vai fazer algo com ele. Mais dois é o pior de todos, porque ele vai girar duas vezes a roleta e vai ter que somar os dois prejuízos. Trote, ele vai ter que gravar um trote pra alguém. E super skill, ele vai ter que gravar um vídeo mostrando o superpoder dele. Agora, Brino. Superpoder de não conseguir comer nada. 1, 2, 3 e vai! Vão me dar tudo o que toca papel, Augusta Diva. PlayStation, 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 vai Brino! Vai, Brino! Vai, Brino! Vai, Brino! Vai, Brino! Vai girar de novo, girar de novo. Você vai girar de novo, mais duas vezes. Se os dois caem reversos, vocês dois não se f***m. Não! Porque agora com mais dois, não tem reverse. Tem reverse, sim. Claro que não! Eu tenho muita chance de cair reversos. É dois reversos, se cair… Mais dois de novo, ele faz quatro? Sim. Não, daí acabou. É que nem um. É que nem um. É. Tá preocupando. 3, 4, 5, 6, 6. Voltou! Vai, 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 vai. E temos… Se for reverse eu cancelo o vídeo, hein. Não, peraí. Trote. Então já vai ter que… Ooooooooh! Não, peraí. Trote, trote. Tá no trote, trote. Tá no meio, mas tá levemente mais pra esquerda. Tá dentro do trote. Você vai ter que passar um trote pra alguém, Brino. Agora? Não, a gente vai gravar pras redes sociais da Netolab junto com o Brino. Então, Instagram, arroba netolaboficial. Cara, o Felipe Neto é um gênio, cara. Ele é um gênio. Puta que pariu, velho. Vai ter que gravar um trote. Esse cara sabe ganhar dinheiro, né, mano? Isso que é bom, velho. Perder a amizade é bom. Perder a amizade é o reverse. Deus é justo se o diabo não presta. Bolsonaro, 22. NÃO! Bolsonaro! Trote desse! Agora vai, 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 vai. Calma. Aí o trote de novo. A mãozinha ali. Qual que é o seu super poder? Ah, eu gostei. Não quero nada ruim, mano. Que que cê faz, Brino? Demais. Tem alguma habilidade? Mano, eu consigo estralar o cox. Maneiro. Então vai tá lá no Instagram. NetoLabOficial vai ter o Brino pagando os seus pecados. E você se inscreve no canal, deixa seu like, vai conferir os vídeos que a gente gravou junto também pro canal do Ted, pro canal do Brino e todo mundo trocando inscrição. Tem que se inscrever nos três canais, tá? Todo mundo. Vamos deixar o YouTube viver. Isso! Fazer o YouTube voltar a ser bom. Eles têm mais dinheiro. E assistir esse outro vídeo aqui, não é? Nossa. Caiu no reverse ali, velho. Ó. Nossa. Se quiser deixar o... Agora caiu. Agora caiu. Ah, Felipe Neto! Ah, Felipe, cadê você de calcinha pra mim? Tô brincando. Passei do ponto. Valeu, galera. ClubeFN.com.br. Tamo junto. Beijo grande. Tchau! Uou. Legal. Acho que fazia uns quatro anos que eu não via um vídeo do Felipe Neto. Olha os do inseto aqui. Cara, ele sabe fazer dinheiro, velho. Ele é um hipócrita. É. Inegável. Que é um cara assim... Que ele fala uma coisa um dia. Se essa coisa no outro dia não der mais dinheiro pra ele, ele vai falar o contrário dela no outro. Vulgo a Blaze Quando ele viu que ia dar ruim Ai não, me arrependo tanto Então assim, é um cara hipócrita Mas não dá pra falar que ele não sabe fazer dinheiro O cara sabe pegar um conteúdo viral Ele sabe ganhar dinheiro Fazer vídeo É uma pessoa que manja do mercado Muito legal o vídeo O Bruno morrendo a cada mordida Tadinho Ted respira a edição Ah, mas que bonitinho O mais cancelado O mais cancelável O incancelável Juntos, amo muito esse trio Podia ter live com eles três Mas legal, legal o vídeo E olha o tanto de visualização Que ainda tem No dos vídeos Mais de 500 mil views Até umas 4 milhões Tá ligado Nossa, você é louco Mas é isso, deixa o like, se inscreve Tamo junto É nóis Eu vou ver Um ano Perdete Mais de 500 mil view Tchau, tchau.